Olha lá, e o Léo só que corre, mas já é lindo isso tudo, olha lá que é uma chafaria só que nem dá pra ver direito Mas vai chover daqui a pouco A pirâmide do amor E ali aquela ponte onde as pessoas colocam os cadeados e jogam a chave